FATE BREAKER Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro e este é o guia do Fate Breaker, a raid de Eden's Promise do andar Anamorphosis na dificuldade Savage. Antes de tudo, como sempre, será necessário estabelecer posições e duplas para todos os jogadores do grupo. Bom, acho que é já importante deixar bem claro uma coisa a respeito dessa luta. Ela é extremamente variável. O chefe pode se imbuir com três elementos diferentes, sendo que apenas dois deles acontecem na primeira parte da luta. Então, por enquanto, vamos falar apenas de fogo e eletricidade. Você tem que se ajustar a essa luta inteira, então presta atenção. Para Elemental Break, o chefe irá sempre lançar cortes nas direções de todos os jogadores e logo após lançará o efeito do elemento. É razoavelmente rápido. Se o elemento for fogo, você deve se juntar à sua dupla, porque o dano deve ser compartilhado. Rotacionem em sentido horário e combinem se os tanques e healers se movem ou os DPS. Meu grupo, né? Eles rotacionam os DPS, eu prefiro. Se for eletricidade, você deve se afastar de todos os jogadores. O dano cairá em todos. E é um dano relativamente grande, dá uma área ali circular. Recomendo que as classes de longa distância fiquem mais longe do chefe para dar mais espaço para as classes corpo a corpo ficarem mais próximas do chefe, né? A galera ali sai para dar um pouquinho mais de espaço para quem está no centro. Burn Strike sempre vai cortar uma linha reta a partir da posição em que o chefe está olhando. Corta a arena de lado a lado. O chefe sempre vai se posicionar para executar a habilidade e os jogadores devem se ajustar à posição do chefe, do lado dele. Essa habilidade também tem propriedades elementais que serão executadas logo após o corte. Se o elemento for fogo, o ataque causará um empurrão. Nesse primeiro ataque é possível usar anuladores de empurrão ali, né? Mas eu prefiro ir para o centro da sala levar um empurrão. Se você for um caster, né? Só usa ali Shur Cache. Mas só nesse primeiro. Se o próximo que ele soltar for fogo, você não pode soltar. Ou você vai perder um caster para outra habilidade e você vai se ferrar. Se o elemento for eletricidade, o ataque vai se expandir, né? Ele vai alargar ali. Apenas vá para o longe e desvida o ataque. É uma área ali razoavelmente grande. Então não dá para ficar em max melee, tá? Você tem que se afastar mesmo e voltar. Bound of Fate marca um jogador como alvo e executará um ataque elemental em seguida. Se o elemento for fogo, o ataque deve ser compartilhado pelo grupo. E se o elemento for eletricidade, será um tank buster que marca os dois jogadores mais próximos da bolha ali na posição da pessoa, né? E executa áreas cônicas na direção deles, dos jogadores mais próximos. Os tanks devem se posicionar aos lados da bolha para atrair os ataques e formar um espaço seguro ao sul, nas costas do chefe, né? Para o resto do grupo. Burnished Glory é um dano em área em todos os jogadores, que infringe também sangramento. Sangramento, né? Claro, aí vocês sabem, causa dano ao longo do tempo. O dano é relativamente alto e o dano ao longo do tempo de sangramento também. Esse primeiro não assusta muito não, porque você tem tempo para mitigar. Mas os próximos, ao longo da luta, eles podem dar aí um ataquezinho nos rios, tá? Powder Mark é um tank buster. Joga uma marca no tanque que receber o ataque. E irá explodir em uma área circular depois de alguns segundos. É necessário fazer uma troca de tanque. Se você for atingido por algum ataque, né? Você ali que tiver com a palda de mar, você vai explodir. Então assim, troca o tanque ou você vai matar todo mundo. Tangite irá colocar círculos na arena que irão explodir depois de algum tempo. Os círculos do mesmo elemento que ele se imbuiu irá se expandir. Fique dentro dos círculos seguros e esperem até as áreas estourarem. Todos os círculos vão dar dano, tá? Presta atenção nisso. Só que você tem que ficar entre os que não vão se alargar. Porque se você ficar entre os que se alargarem, você vai morrer ali, né? Óbvio que não vai dar para completar a mecânica. Ao mesmo tempo, a marca do tanque vai explodir. Então eu recomendo que sejam usadas habilidades ali de invulnerabilidade para facilitar o posicionamento. O tanque vulnerável deve ficar no centro da arena, longe do grupo. Se você for gunbreaker ali e paladino, melhor ainda, né? Se você tiver um pouco de medo, você pode ir também para a outra ponta, né? Dá tempo ali de posicionar o chefe, todo mundo consegue bater. Se você tiver um pouco de medo, você pode ir também para a outra ponta, né? Para a Shifting Sky, né? Você vai ter que prestar atenção ao elemento que o chefe está manipulando. Se for fogo, né? O grupo deve ser jogado para o sudeste, dentre as marcas B e 2, conforme o vídeo. E os tanques devem ser jogados para o nordeste, exemplificado pelas marcas A e 1. Se for eletricidade, o grupo deve ser jogado para o sudoeste, dentre as marcas C e 3, conforme o vídeo, né? E os tanques devem ser jogados para o noroeste, exemplificado pelas marcas D e 4. O chefe irá marcar dois jogadores, que nunca serão tanques, com linhas ligadas a serpentes, de elementos fogo e raio. O elemento fogo permanecerá próximo ao grupo. O elemento raio irá para entre os tanques, lá do lado que eles foram jogados. Enquanto isso acontece, preste atenção no chefe, que vai aparecer em um dos cardinais da arena, e uma cópia sua logo em seguida. Quando os danos saírem, o primeiro clone que apareceu irá soltar um dano de linha reta na direção em que está olhando, e o elemento raio irá expandir o ataque. Para então, o segundo clone soltar o ataque do elemento fogo, que também irá cortar a arena e empurrar todos os jogadores. É sempre raio e fogo, tá? Não tem variável, é sempre raio e fogo. Pronto. É aqui que o chefe começará a mostrar o terceiro elemento da luta, sagrado, ou luz, né? Depois que os cortes em todos os jogadores saírem, né? As pessoas, os grupos ali, tem que se juntar. Ou seja, o que eu quero dizer aqui em grupo? Os tanques deverão se juntar ao norte, para levar o ataque. E dois DPS e um healer devem se juntar nos lados, para poder compartilhar o dano. Pode ser o lado direito ou esquerdo do chefe ali, e vocês decidem. Mas tem que compartilhar esse dano, tá? Então a galera morre. Para o elemento sagrado, o chefe irá marcar a posição dos jogadores com bombas que explodem após certo tempo. O negócio aqui é o seguinte. Ele irá cortar a arena e depois que o tiro sair, ele dá um tiro no chão ali, você pode prestar atenção, porque ele vai dar o corte depois de um tempo. Ele vai dar um tiro no chão. É só você se mover ali para fora das posições que você estava, já que elas vão explodir. Meu grupo geralmente se move para trás do chefe. Espera ali baita do lado, né? Atrai ali do lado do chefe e depois vai para a parte de trás dele. Se você for ranged, né? Não importa. Você vai para o lado que você quiser. Geralmente o sul aí, a parte de trás do chefe, facilita para quem é corpo a corpo. Bound of Fate sagrado é basicamente um dano em área que não deve ser compartilhado pelo grupo na posição do jogador marcado. Basta atrair o ataque em alcance máximo, tá? Para não mover muito o chefe. Causa dano em todos os jogadores depois de explodir. Ele vai explodir uma vez, ele vai soltar um ataque em um jogador, vai explodir e depois vai explodir de novo. Miting conforme necessário. CDs de redução de dano por parte dos tanques vai ajudar, pois um Burn Shade Glory virá logo em seguida. Atenção de dano em todos os jogadores. elemento oposto e fique dentro do desenho do centro da arena, não no centro da arena, mas entre os espelhos ali dentro do desenho, conforme exemplificado no vídeo. Ao mesmo momento, a marca do Powder Mark vai explodir no tanque. O tanque deve levar o dano afastado de outros jogadores na ponta, na parte interna dos espelhos, assim, na ponta da arena, né? Uma coisa importante de notar é que se o tanque usar uma invulnerabilidade, que não deixa levar dano, né? Mais especificamente ali o Gunbreaker e o Paladino, o debuff de redução de dano não será aplicado. Então é possível levar os ataques sem problema nenhum ali no centro, né? Senão vocês vão ter que ir lá pro canto. E aí E aí Agora E aí Obrigado por assistir Sundered Sky é basicamente a sequência de todas as mecânicas mostradas na luta até agora. A mecânica começa com o chefe escolhendo fogo ou raio e empurrando todos os jogadores. Durante o empurrão, não use anuladores e seja jogado para trás na direção do mesmo elemento que o chefe escolheu anteriormente. Para logo após correr para o lado oposto da arena, pois a serpente no meio que apareceu no meio vai soltar um ataque de 180 graus naquela direção. Ou seja, só as costas da serpente serão salvas. Ao mesmo momento, o chefe lançará duas linhas que marcam dois jogadores aleatórios do grupo. Um será marcado com fogo e o outro com luz. O jogador com fogo deve ficar dentro do desenho do centro da arena, sem tocar na poça de morte junto do resto dos jogadores. Já o que tiver com a linha azul deve ir para o ponto seguro no canto da arena, na parte interior dos espelhos. Complicado, né? Peraí que ainda tem mais. Do mesmo jeito de Shifting Sky, agora o chefe vai soltar três cópias, uma de cada elemento. Ele vai cortar a arena e soltará seus efeitos um atrás do outro. Preste atenção no clone de luz e, logo após a explosão de fogo, o grupo inteiro deve se posicionar no intercardinal mais próximo, exemplificado no vídeo pelos números marcados na arena. Não muito perto do canto ou a explosão de luz atingirá os jogadores ao tentar fugir do dano. Após juntar-se no intercardinal e o dano de luz sair, vai imediatamente para a ponta da arena, na mesma direção do intercardinal e fique lá. Quando o ataque de raios sair, use o anulamento de empurrões e espere todos os ataques saírem antes de ir para o mundo. É isso. É um monte de coisa seguida mesmo. Não tem para onde correr, não. Essa mecânica, eu acho que é a mecânica mais longa que tem nessa luta. Não tem para onde correr, não tem para correr, não tem para correr, não tem para correr. Igual ao primeiro, irá gerar círculos pela arena que se expandem conforme o elemento que o chefe utilizar. Os jogadores devem se posicionar nos círculos da cor oposta e conforme a segunda escolha de elementos, sim, ele muda de elemento duas vezes, uma durante o Turn of the Heavens e outra durante o Elemental Break. Para então, dividir o dano se for fogo ou continuar separado se for raios, ou seja, você olha ali durante o cast Turn of the Heavens o elemento, vai para o elemento oposto, e quando ele casta Elemental Break, você olha de novo para o chefe e decide ali se for fogo ou eletricidade para vocês resolverem a mecânica. Então, vamos lá, vamos lá. Agora vem a mecânica da Neva, Prismatic Deception. Aqui é o seguinte, com base nas suas posições ao entorno do chefe, vá para os extremos da arena. Cada um dos oito jogadores deve se posicionar nos cardinais e intercardinais. Oito cópias do chefe aparecerão nesses pontos e cada uma delas pode levantar a mão ou não. Apenas dois pontos da arena estarão seguros e apenas será possível identificá-los se a cópia do chefe não levantar a mão, em lados opostos da arena. Para simplificar, entenda dessa forma. Se o chefe não levantar a mão do seu lado, na sua posição, e no lado da pessoa oposta ao seu ponto, como o norte-sul, por exemplo, esses dois lugares não serão cortados e estarão seguros. Meu grupo usa a seguinte estratégia, né? Se a sua cópia não levantar a mão, não se mexa. Se sua cópia levantar a mão, vá para o centro da arena. Se a pessoa do lado oposto ao seu ir para o centro, você também vai para o centro. Apenas as duas pessoas que sobrarem, uma oposta à outra, marcará os locais seguros. Posicionem-se junto a eles. Agora é só repetir de novo, porque a mecânica acontece de forma idêntica, duas vezes seguidas. Agora vem uma sequência, né? De ataques bem confusos. Os ciclos. Que podem ser de qualquer um dos três elementos. Um de cada vez, até um enrage. O chefe irá basicamente soltar Elemental Break, depois Burn Strike e depois Bound of Fate em sequência. Curar aqui pode ser um pouco complicado, então coordenem bem as mitigações. Para o raio serão cortes, seguida de explosões nos oito jogadores, corte e expansão e o Tank Buster. Para o raio serão cortes, compartilhamento em dupla, corte e empurrão e compartilhamento de dano pelo grupo. Para a luz serão cortes. Compartilhamento em grupos de tanque com tanque, healer com 2 DPS, corte e dano na posição dos 8 jogadores. Então, movam-se após o tiro no chão e a esfera não deve ser compartilhada. A partir disso, o grupo terá pouco tempo até o início do enrage. Essa luta não é exatamente difícil, mas a quantidade de padrões pode confundir muitos dos jogadores. Ela é um pouquinho rápida, tem bastante variáveis ali. Pode complicar um pouco para as pessoas, pode confundir elas bem fácil, já que você tem uma grande quantidade de ajustes. Bom, parabéns. Agora é só aproveitar o clear do terceiro andar de Dance Promise, uma das lutas mais dinâmicas de Eden. Obrigado, Brotinho, e eu te vejo na próxima. Obrigado, Brotinho. Obrigado.